Bom dia, na nossa aula de hoje a gente vai trabalhar o primeiro texto da unidade 5 do nosso livro Então peço que vocês acompanhem a leitura na página 156 e na página 157 Antes de mais nada, antes de ler o texto, o que é que a gente tem que ler antes? O contexto, então vamos lá Você vai ler dois poemas Ambos tratam do vento e das mudanças que ele pode provocar na vida das pessoas O primeiro é Vento Perdido, escrito por Pedro Bandeira O poema publicado em 1984 faz parte do livro Cavalgando o Arco-Íris Direcionado ao Público Juvenil O segundo poema intitulado Na Carreira do Vento Foi escrito pelo poeta Jorge de Lima na primeira metade do século XX Tá? Vamos lá Eu vou parando em algumas partes, eu quero que algumas pessoas vão lendo, tá certo? Mas eu vou só pedir e ler quem quer Vou ficar eclorando não Texto A Vento Perdido Vem que vem o vento Vem que sopra no momento Vou montando no jumento Cavalgar o arco-íris Alguém, próximo Vem que vem cantar Vem que vem soprar Vem que vai cantar Vem que vai cantar Se eu cantar O vento caiu Quando eu estava distraindo Ao olhar Vem que o vento Vem que o vento volta Devolvendo o meu sonho Pesadelo tão medonho Que eu não quero nem lembrar Vem que vai evitar Vem que vai voltar Vem que vai evitar Apagando a minha luz Todo arrepentimento Tem um vento que está voltado Tem um vento que vai ter mais Tem um vento que está perdido E não vai evitar Tem um vento Jamais Pronto, a gente viu aqui Que é do autor Pedro Bandeira Vamos ler aqui a biografia do autor Nascido em Santos Em 1942 Pedro Bandeira É um dos principais autores Brasileiros de literatura Infanto e juvenil Tendo escrito mais de 50 livros Sua consagração como escritor Foi alcançada com a publicação De A Droga da Obediência Em 1984 Essa aqui é a foto dele De 2009 Não sei dizer Vamos lá Texto B Na carreira do vento Lá vem o vento correndo Montado no seu cavalo Nas asas do seu cavalo Vem o mundo de vassalos Vem a desgraça gemendo Vem a bonança sorrindo Vem o grito reboando Reboando, reboando Alguém Próximo Próximo estrofa Vai Lá vem o vento correndo Montando no seu cavalo Nas asas do seu cavalo Vem a tristeza do mundo Vem a camisa bolhada E os suor Desgraçados Vem o grito reboando Reboando, reboando Lá vem o vento correndo Montando no seu cavalo Nas asas do seu cavalo Vem o mundo amanhecendo Vem outro mundo morrendo Ligando o mundo A outro mundo Vem o grito reboando Reboando, reboando Reboando Lá vem o vento reboando Com seus cavalos motores Doando nos aviões Lá vem o progresso Poeira, carreira, velocidade Lá vem as asas do vento Lamento da saudade Reboando, reboando Lá vem o vento correndo Com seus cavalos motores Vem agora Vem o grito Jorge de Lima Vamos ver aqui a biografia dele também Jorge de Lima 1893 a 1953 Formou-se em medicina Mas destacou-se como poeta e pintor Tanto na poesia como na pintura A temática religiosa Está presente em suas obras Entre os seus principais Líder de poemas Estão A Túnica E com Sútil Poemas Negros E Invenções de Orfeu Jorge de Lima Um dos mais originais Poetas brasileiros Gente E como proposta de atividade Vocês vão fazer A página 158 E a página 159 Até a terceira questão Tá certo? Lembrando que é Somente resposta Vou deixar no primeiro momento Vocês lerem E vão tentando responder Tá certo? Para que no final A gente faça um comentário Não esqueçam A paratividade É fazer a página 158 E 159 Até essa segunda B Aqui Opa Até a segunda B Tá certo? Até aqui Lembrando que é somente resposta Me envia pelo Google Class Qualquer dúvida que você tiver Me mande mensagem Que eu estarei respondendo Tá certo? No mais A gente vai ficando por aqui Até a próxima aula E tchau, tchau